Charararim, 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 charararim Se um carinha do teu tipo vem me azarar Eu tô ligada que é mais um que vem me sufocar Tô na parada, mas consigo ainda ser fiel Ao meu playboy, meu chiclete e um homem de papel Dry dance, colete o ping pong Se quero, como eu quero, fica aí, vê que não soube Dry dance, colete o ping pong Que eu uso e joga fora só pra tapiar a fome Dry dance, colete o ping pong Se quero, como eu quero, fica aqui, vê que não soube Dry dance, colete o ping pong Que eu uso e joga fora só pra tapiar a fome Dry dance, colete o ping pong Que te quero quando eu quero ficar aqui Ver se não some Trai dente, zoolete, pingue-pongue Que eu uso e jogo fora só pra tá piada fome Trai dente, zoolete, pingue-pongue Que te quero quando eu quero ficar aqui Ver se não some Trai dente, zoolete, pingue-pongue Que eu uso e jogo fora só pra tá piada fome Graças, Jéssica A Lúria e a Morina Uma é parecida com o pai, a outra é parecida com a mãe É bem mistura Mas o sorriso tinha que ficar entre vocês Bem-vindas, prazer em receber vocês É um prazer todo nosso E tem uma grande pitada de latino aqui É verdade Mas vocês estudam canto já faz tempo Se dedicam a outras formas de arte também O projeto da Dupla Dolls começou em 2002 E desde então a gente começou a se profissionalizar Fizemos teatro, canto Fizemos canto lírico É verdade, desde pequenininha, desde 2002 Que a gente iniciou o projeto Vocês vêm de uma família de artistas, quem mais é artista? É, na verdade a nossa mãe Cantava no Coral da Igreja Ela é artista plástica e bióloga E o nosso pai é ator Fez peças de teatro, fez figuração Elenco de apoio em algumas novelas E também é nossa advogada, em segurança Porque o pai é ciumento, sabe? É lógico, é quem nasceu primeiro? A Grazi, Grazi em 22 e em 20 Ah, e tem outras irmãs? Não, não Não, só as duas já vale por 10 Já dá o primeiro disco É, o primeiro disco Saindo pela Warner, tá saindo em abril Final do dia de abril Tem composições nossas, né? Tem do latino Tem de outros compositores Tem do Álvaro Sotti Alan Chileno Uma galera Galera, tudo bem Somos acabou Esse chicletinho já tá indo bem, não é? Já tá indo bem, graças a Deus E a criançadinha já canta e já dança Graças a Deus Tá grudando A criança pega as coisas no ato, né? É verdade E a rapaziada tá gostando também Apesar de ser um recado pra eles, sabe? Eles tão curtindo É verdade Esses homens grudentos, né? Aham Que não dão espaço pras mulheres Vocês tem que dar um espaço, gente Uma mulher gosta de espaço Né? Um toque aqui que eu tô dando pros homens Pois é, eles dizem que é a mulher que gruda neles Ah, tá vendo? E eles adoram, né? Eles tem maneira, né? Pois é Falar isso Agora tem o troco aqui O troco aqui Muito bom Nós estamos fazendo shows e tudo mais Isso aí Até quem quiser tá por dentro da nossa agenda Acessar nosso MySpace MySpace.com Barra dupla dolls E aí lá tem fotos Tem vídeos Tem o YouTube também Nossa página Ah, é Tem canal no YouTube Barra TV dolls Que aí tem Tem os bastidores Tem os shows Tem um pouco de tudo Tem a Graça tomando banho Não, é porque lá nós colocamos os vídeos, sabe? Todos os vídeos De ensaio No dia a dia E aí a Jéssica coloca uns vídeos meio picantes Sabe, meu? É meio picante, meu? Me intimidando Ou a espuma cobre tudo Não, claro, claro Muito bom Contatos pra shows no Rio mesmo, né? O escritório É o 0 operadora 21 2262 7761 Vocês podem acessar o www.myspace.com Dupla dolls Barra dupla dolls E dolls Quem batizou? Dolls é boneca em inglês Isso É, porque assim A gente canta desde pequenininha Mas aí em 2002 Quando a gente começou a se profissionalizar A gente em casa uma vez De bobeira Tavam com nossos pais Um produtor amigo nosso Inclusive Um beijão pro MEP E aí A gente tava lá Pô, que nome que a gente vai botar? Latina Deu várias ideias Tavam com vários nomes loucos Assim Os cabome, kiwi Os nomes nada a ver com nada E aí como nós éramos menorzinhas Os mais novinhos Né? Bonitinhos Eu soube as tetainhas Ficou doll Aí ficou doll Você deu a ideia de doll Duas bonecas dolls Exatamente Muito bom Vocês me esperam um pouquinho Assim dá pra fazer uma música Já já Tá ótimo Daqui a pouquinho nós vamos curtir mais doll Infernizar você É o que eu mais gosto de fazer Infernizar você É o que eu mais gosto de fazer Não outro a minha conduta Aterrizo sem postura Ver você como outra Descontrola minhas emoções Lastrótica madrugada Pra deixar a outra bolada Mas não sei por que que eu vivo Nessa louca quietação É corrosivo Amar sem ser correspondido Quando rola um teste Pai o amor Vai se revober Não Determinada Arrumper com os meus sentidos Fechar e até o cupido Só pra gente voltar Perju... 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 Infernizar você É o que eu mais gosto de fazer Infernizar você É o que eu mais gosto de fazer Não controlo minha conduta Aferrizo sem postura E você contra descontrola minhas emoções Faço trote na madrugada Pra deixar a outra bolada Eu não sei por que que eu vivo nessa louca quietação É corrosivo amar sem ser correspondido Quando rola um flash vai O amor vai se revolver Determinada Arrumper com os meus sentidos Flechar e até o cupido Só pra gente voltar E aí E aí E aí E aí Música Realmente duas bonequinhas Dolls fazendo um lançamento aqui Um beijo pra vocês e muito sucesso